Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão envolvendo frações. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! No Brasil, o início da primavera acontece em 23 de setembro. Esse mês tem 30 dias. Já se passaram 9 décimos desse número de dias. Quantos dias faltam para setembro terminar? De acordo com o enunciado, setembro tem 30 dias e devemos considerar que já se passaram 9 décimos desse número de dias. A pergunta é, quantos dias faltam para setembro terminar? Para responder a esta pergunta, uma das estratégias que a gente pode utilizar é a seguinte. A gente calcula 9 décimos de 30 para saber quantos dias já passaram. E depois é só fazer uma subtração para saber quantos dias ainda faltam para setembro terminar. Vamos fazer isso? Para calcular 9 décimos de 30, basta dividir 30 em 10 partes iguais e pegar 9 dessas partes. Você concorda comigo que 30 dividido por 10 é igual a 3? Até porque 3 vezes 10 é 30, né? Como 30 dividido por 10 é igual a 3, basta calcular, portanto, 9 vezes 3. E 9 vezes 3 é igual a 27. Isso significa que se passaram 27 dias. Como no total setembro tem 30 dias, bom, 30 menos 27 é igual a 3. Isto é, a resposta é 3 dias. Professor, eu ainda não entendi. Você pode explicar um pouco mais? Posso sim. Eu posso até fazer uma figura para representar esta situação. Observe. Vamos utilizar este retângulo para representar os 30 dias do mês de setembro. De acordo com o enunciado, 9 décimos desse número de dias já se passaram. Para entender melhor, vamos dividir este retângulo em 10 partes iguais. Aqui você observa o retângulo dividido em 10 partes iguais. 30 dividido por 10 é igual a 3. Isso significa que quando a gente divide o número 30 em 10 partes iguais, cada uma dessas partes vale 3. Agora, de acordo com o enunciado, a gente deve considerar 9 dessas partes. Vamos representar esta situação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Destacamos 9 das 10 partes nas quais o retângulo foi dividido. Agora, a gente sabe que cada uma dessas partes vale 3. De acordo com o enunciado, já se passaram 9 décimos do número de dias. Isto é, a gente deve considerar 9 dessas partes. Portanto, devemos considerar 9 vezes 3, que é igual a 27. Isso significa que se passaram 27 dias. Como o mês tem no total 30 dias e já se passaram 27 dias, ainda faltam 3 dias. É, professor, faz sentido. Até pela figura que você fez, nós percebemos que a parte que não foi pintada corresponde a 3. Exatamente. Esse 3 aqui corresponde justamente aos 3 dias que faltam para o mês acabar. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara para você. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui. Uma resolução para ela poderá ser encontrada ao final deste vídeo aqui, entre os vídeos sugeridos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus